Aqui quem está falando é o Alan Vox, estou aí, junho e meu irmãozinho aqui, juntos, vou mostrar hoje aí, veio aí junto aí comigo aí, vou mostrar aí como é que ficou aí, hoje aí o motor da moto, como é que ficou o resultado aí do motor, né, estou aí com a moto já, peguei ela aí e vamos ver aí como é que ficou. Só sei que aí vou, né, mostrar aí ela para vocês aí como é que ela está, e aí está a moto aí, meu irmãozinho aí está aí, está com as formigas aí no pé, tem as formigas aí no chão, e ele está bem em cima aí do ninho, né, então se está se pisoteando aí, vai mais rápido, aí ó, pode ficar aí, aí não tem formiga. Estava cheio aí de formiga aí picando os pés dele, está virando um vídeo de comédia, né? Agora não é mais 250, foi aumentado aí o pistão para 270 cilindros, então está um pouquinho aí melhor, está um pouco aí, o que eu senti? Que a moto está um pouquinho aí mais esperto na parte da subida, na parte de final está igual, porque eu acredito que não foi mexida aí a parte da relação, então está a mesma coisa, mas na parte aí de arrancada, de subir o morro aí, ela está mais esperta. Hum, aqui está um motorzinho aí, dá para ver, que a parte de baixo aqui foi refeita, então está uma corzinha meio diferente, mas vai voltar e vai ficar igual, porque até que a motinha aí está nova, ainda não esquentou muito, então... Então está com toda a motinha nova aí, e o motorzinho aí ficou muito top, ficou bruto o motorzinho dela, ficou bem show de bola, aí as peças, peças aí cromadas aí que eu botei também, painel aí cromado, A gente do outro lado? Aham, não bota a mão no escapamento, ele botou ali a mão, agora pouco ali no escapamento, acho que até pegou na filmagem, e que está pelando, e que se queimou já? É o motorzinho aí ó, show de bola aí, dá para ver as cores aí desse gente, que ficou aí ó, os cromos, ficou show de bola aí, tá aqui ó, escrito, um logo aqui ó, tá, foi feito aí um motorzinho aqui ó, A parte daqui ó, tá vazando ó, tá vazando óleo ali pela junto, pro lado desse tipo, o mecânico provavelmente aí, né, vou levar a moto lá de novo, o mecânico aí poder fazer só junto, Olha lá tá toda nova, a parte de pistão, biela, toda nova, só essa parte que não deve ter apertado o suficiente, alguma coisinha deu aí, mas o resto aí ficou muito show, E aí, olha lá, tá ali, olha aí, as rodas, olha aí as rodas aí ó, tá com disco aí de freio, não foi trocado, mesmo disco original dela até hoje, e as rodinhas aí tá bonita, tá toda novinha ainda, Está muito linda essa moto. Está bonita, né? Uhum. Até o caso do seu pai está bonita. O painel aí. Painel, espelho. Vamos dar partida, né? Aqui tem um afogador. Se quiser puxar, está com o cabinho aqui ligado. Foi trocado. Deixa eu dar partida. Ah, tá? Olha lá. Ligo, amor. Vamos acelerar a dinheir, tem uma vez. Olha lá. E fazia, hein? Tem uma vez. E aí Valeu, meu pezinho Tô de bosta Tô má acelerada Tá vendo, hein? Aí Foi a moto aí Tava com um rosto aí Bem bonito, então Ficou aí, tá roxo aí, ó Não tem rosto, né? E aí, Tire, a pele tem a mesmo, não tem dó não. Minha motinha aí tá filézona, hein? Deu pra ver aí que a moto aí tá tóxil. Não tá fumando o motor, agora foi refeito, tá novo, todo o motorzinho ficou muito show, muito bom mesmo. E esse ronco é bom. É, ela é diferente geralmente do que a 150, do que a POP-100, do que a BIS. Ela dá um ronco até mais bonito, dá um ronco mais encorpado, por ser uma moto aí com um pouco mais potência, por ser uma 250, com mais potência acaba até dando um ronco mais grosso, né? É um ronco aí bem bonito, bem show de bola. Então foi esse daí o vídeozão de hoje e espero que vocês aí estejam curtindo esse vídeozão aí da moto, tá novinho aí, show de bola. Então dá tchau aí, né? Tchau, falou e fui! 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 Amém.